Fala galera beleza, estou de volta com a nossa série de Injustice 2, pedi a vocês para deixar um likezinho maroso se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os amigos e também ativar o sininho né galera para poder receber os vídeos novos. E vamos aí mandar vir aí no nosso Injustice 2 galera. Deusa da Guerra, Mulher Maravilha, ela é super girl galera. Caramba. Eu olho para trás e penso em que podemos dar esperança a elas. Componente mesmo, hein. Caramba, maluco. Que doideira, velho. A cidade toda já está tomada conta, cara. Oco, olha isso. Opa. O bicho vai pegar. Acabou a festa, mano. Cara, muito lindo, muito bem feito. Por que eles nos temem tanto? Minerva. Bem-vinda de volta, Diana. Caraca, o pó já vai comer galera. Caraca, caramba. Nossa. Paria, eu estou a longe, maluco. É, Diana. Deu ruim, hein. Pô, poxa. A gente almocei, cara. Calma aí. A ponte se for ao outro lado, pô. Opa. Congelando tudo. Isso não é nada bom. Ela se escondeu, maluco. Poxa. É o flecha do mal, cara. Seu coração é frio, mulher maravilhosa. Vou colocá-la no gelo. Caraca. Dois contra um. Bela enganação. Desistiu do seu código de honra, Snart? Por que se rebaixou a trabalhar com o Grod? Você não é tão pura, amazônia. Snart. Você executou a patinadora dourada. Ela era minha irmã. Uma irmã que você levou ao crime. Ela pagou pelos seus erros. Eita, caramba. Que mulher maravilha, velho. Vamos ver o que ela faz. Opa. Não sei se a gente consegue fazer uma sequência aí com a mulher maravilha, galera. Opa. Tomei uma pancada bonita agora, hein. Já o jogo. Vai, caraca. Tentar achar que... Opa. Uma pancada que eu li a dei nele. Caraca. Caraca. Oi, caraca. Ah, poxa. Pegou esse rapaz. Você tá maluco? Eu vou congelar você. Eu vou congelar você. Lembro o que eu fiz. Vou tentar não deixar você fazer isso. Eu vou congelar você. Empatamos aí. Empatamos. Ai, 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 ai. Droga, pegou. Pega longe. Vamos ver se eu acho que é outro também, galera. Da hora, mano. Cara, foi quase a metade do sangue, galera. Foi sangue pra caraca. Foi muito sangue. Tentar fazer o nosso agora. Pra gente ver como é que é o dela, hein. Pegou também. E, Diana. Chama ele na porrada, Diana. Pô, pensei que ela ia lá na terra dela. E tal, mas não é não. O especial dela até que é simples. A terra das Amazonas, né. Caraca. Caraca, esse cara vai ser sinistro também, galera. Você pensa que é imortal. Mas no meu tempo, Diana, você está bem morta. Você está bem morta, né. Então vamos ver aí. Caraca, filho da mãe. Quando ele pega na sequência também, maluco. Primeiro round já foi. Caraca, filho da mãe. Eu acho que esse é meu homicídio favorito. Caraca. Caraca. Vem cá, bonitão. Opa, errou. Vamos tentar dar o nosso especial nele, hein, galera. Vê se vai pegar, hein. Aí. Fechar com chave de ouro, mano. Caraca, não bate muito Caraca, tem mais alguma coisa Caraca, ele está do mal, velho Ele não ficou bom Caraca, agora vai ser fogo Ganhar do Superman vai dar ruim Caraca Sabia que tinha uma coisa de errado Esfantalho Caraca, e agora? Esfantalho, galera, vou pegar o espantalho na pancada aqui Caraca, não tacou o cara em cima Caraca, errei o cara Ai, filho da mãe, que isso? Ai Isso aí, isso aí, vamos bater nele Ae O primeiro round já foi, galera Ele está soltando um bagulho verde ali no corpo dele, mano Não só como que errei Ai, caraca Sai Ai, filho da mãe Fazer um especial nele agora, hein, galera Não pegou Digamado, defendeu Não dá tempo de encher de novo, não Opa Opa Como você pode salvar? Ai Vai Acabar com isso, galera Acabar com isso, hein Falta pouco pra gente poder ganhar ele agora, hein Ai Acabou O chutão Acabou Acabou Você Viva Ou morta Criptonianos São vulneráveis A magia Caramba, só E essas garras Cortam Como magia Caraca, maluco Ferrou Aguenta firme, Kara Os deuses nos protegerão E agora? Que merva Estou surpresa que alguém tão selvagem siga as ordens de Groth Não, princesa Eu só me uni a Groth pra atrair minha presa Você Uma tolice Assim como quando buscou o poder divino, mas encontrou a maldição do Leopard Quer dizer a benção do Leopard Sou mais veloz, mais forte E sedenta Tão sedenta Sangue das Amazonas É, vamos pegar aí a mulher leopardo aí Uma pancada agora Aqui Devei Deixa jogar isso aqui nela Aí acertei Aqui Tá de bobeira né Aí Filha da mãe errei o bagulho aqui, tacou o bagulho lá de novo Eita caraca, que sequência Eita poxa, tentar dar o nosso especial nela em galera Oh caraca, ela tirou o especial cara, cortou o especial, não acredito nisso Opa mulher, calma, calma rapaz Ih, você veio ajudar ou não? Ela não aguenta mais, Mara Maravilha Não se meta nisso, palhaço Ouviu um morcego, sem mortes Quer dar sermão? Quanto sangue está em suas mãos, Queen? Ah, um montão, querida Estava me esforçando para impressionar o cara errado Tipo você com o Superman E agora? Ué? Ih, agora deu ruim Bom galera, pedi vocês para deixar um likezinho, maroso, se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com os amigos Vou deixar um abraço para o Carlos e vocês galera E fui, valeu!